E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais vídeos no canal, aqui dá prosseguimento, a play. Danir, força vocês, como pode, Katiago é muito bom mano, tá doido, o cara é miserável em, obrigado eu sou menina, tô de troll. Também você joga muito, joga muito, beleza vamos lá, quem é agora o humilhante, bom eu sou inocente, eu vou aqui, fazer um scanzinho aqui, como é já, ah não cara, matar alguém, qual foi, o vermelho, quem, o vermelho, gente como assim cara, vamos jogar e a coisa é a cara, eu vou quicar esse Thiago mano, na moral, é o vermelho, fala vermelho, bora no vermelho, tá vai girar no vermelho, deixa a teste cara, vamos cara, vou tá no vermelho, o vermelho acabou de entrar mano, ele apertou cara, vou botar em quem, vou botar no... Não vou falar nada, vamos tirar ele, tá, beleza, tem que falar, pô, tá, vai já no começo, beleza, vamos lá, tá, skip, pô, geral voltou no cara, mano, será que ela é impostor mesmo? Ele não é impostor, beleza, tiramos um aqui das jogadas, vou usar aqui o teste KNA, vou fazer um teste aqui, de boa, teste completa, vamos aqui, ver aqui, o que eu posso escolher aqui, esperar mesmo? Ih, rapaz, de boa aqui, eu vejo que tá aqui, tranquilo, aqui, não tem ninguém, ok, tá enchendo ali o galão, alguém achou que entrou aqui, a barola tá aqui, Tá geral ali, mano, beleza, tranquilo aqui, de boa, E tem gente aqui, vamos sair daqui, ver aqui, ele já fez aqui, o amarelo, beleza, Quem tá aqui? O lilás, tá fazendo o que aqui, tá fazendo nada, o lilás, o verde tá aqui perto de mim, o azul tá aqui, o amarelo passou por mim, o preto tá aqui, beleza, o branco tá aqui, O branco deu uma trimidinha, hein? Beleza. Perdi o cartão? Ah, o branco tá aqui, mano, ah, mano, o branco tá aqui, mano. Beleza, o branco tava ali, o verde tá aqui, o azul tá aqui, passou, o branco ali, beleza, o branco aqui de novo. É o branco, mano, é possível. É o branco, mano, acho que é o branco, galera. Azul passou aqui por mim, o verde tá aqui, o amarelo passou, o branco, vamos lá, vamos lá, de novo. É o branco. Quem? Branco. Branco. É o branco. Ele matou. O vermelho morreu. Muito burro, mano. É o branco mesmo. Não, é o branco, idiota. Deu mole. Parou até de falar. Deu mole. É o impostor muito burro, mano. Muito burro, mano. Beleza, essa aqui foi rápida. Falou, galera. Fui. 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 Fui.